E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word, AV8B-Sirela, dando o procedimento ao armamento dele, que eu estou repostando os vídeos, atualizando, né? Pra ver se mudou alguma coisinha. Um ou outro armamento eu posso não ter postado no passado, mas estou postando aqui agora. Estamos na fase de foguete, a lista é um pouquinho grande, mas acho que está acabando, pessoal. Vamos usar o MK5 Earth. MK5 Earth. Deixa eu ver o nome dele aqui. Pra ver se é esse mesmo que eu selecionei. Exato. MK5 Earth. Deixa eu ver. Aqui não achei nada na Wikipedia não, viu? MK5 Earth. Não, 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 não. Pode até ter, mas eu achei um comentário no fórum. Não, não foi esse aqui não. Onde foi mesmo? Também não foi esse aqui. Não foi esse aqui. Ah, o pessoal estava falando que está tendo dificuldade de usar ele. Pera aí. Ah, foi aqui, ó. MK5. Em 2019, ou seja, ano passado. É, estou questionando a eficácia do foguete MK5 Earth no DCS Word, AV8B-Sirela. Ih, já vi que vai ser custoso. Em matar veículos brindados. Praticar o intervalo da prática de emissão, babá, babá, babá. Os foguetes são um pouco largos, longos, curtos e são necessários. É, dois alvos de seis a oito foguetes para cada fase. Nossa senhora, a coisa estava feia assim. O DCS não simula fragmento e os veículos terrestres têm ponto de saúde. Ih, a coisa estava feia mesmo, pessoal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, tem um comentário grande aqui. Vou ler isso não, tentei para isso não. A ideia era só achar algum ponto de convergência. Parece que o armamento está precisando ser atualizado. Então, vou fazer o seguinte, vamos usar... Pera aí. Vamos usar ele na prática. É melhor modo de saber se o armamento está funcionando direito, é usar ele. É por isso que eu estou postando os vídeos aqui. Por isso, acompanha aí. Configuração básica. Deixa eu ver, vamos disparar cinco. Não, não, não. Ele falou, tem 14, vamos disparar só dois. E ver o que vai dar. Já que o pessoal estava reclamando tanto assim, vamos ver se num disparo só a gente acerta um caminhão. Bom, desce a Sword AV-8B-C-Hair. Fazendo atualizações dos foguetes, ou armamento no caso, né? Estamos usando MK-5H-E. O pessoal está falando que não é grande coisa não, mas vamos ver aqui na prática, na data de hoje, né? Bora lá, vamos descer. MK-5H-E. Foguete. DCS-8AV-8B-C-Ré. Atualizando os vídeos de armamento, pessoal. Bom, é o que interessa é o seguinte. Joguei e acertou o alvo. Para mim, está bom. Se ele solta partícula, se ele tem efeito, eu estou aqui em cima, eu não estou vendo, porra. Esses caras acham que isso aqui é jogo, isso aqui é simulação, a única coisa que eu preciso ver é o alvo sendo atingido. Efeito gráfico? Para mim, isso não é muito importante, não. Bora lá, bora lá. Eu estou vendo três alvos. Dois à esquerda e um pequeno à direita. Eu vou acertar o pequeno à direita, que é aquele tanque. Dois foguetes no alvo. Ih, descei muito, descei muito. Perdi, perdi. Se ele atira, né? Por isso que eu dancei. Fazer o quê, né? Perdi a descida, velho. Espera aí. Para lá de novo. Funga não, rapaz. Deixa de reclamar, fi. Só 4G? Já está reclamando? Eu acho que daqui dá para ver. Beleza. Cadê o alvo, fi? Ah, é. Já vê, já vê. Já vê. Vamos ver se agora dá. Agora ele vai atirar, fi. Olha lá, o que eu falei? Pode eu atirar. Ai! Ai! Quem atirou, fi? Que merda? Eu acho que foi ele, fi. Ah, estou com os caras estão reclamando do foguete, fi. Espera aí. Pronto, vamos resolver isso agora. Opa, desculpa aí. Vamos tentar de novo. Foguete MK5. Me deu o alvo. Está à vista? Está à vista? Droga, perdi, fi. Eu acho que é aquele da esquerda lá. Vamos tentar nele. Olha que ele vai atirar de novo, fi. Alvo. 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 E atirou no alceano de novo, fi. Que porra, fi. E você errou de novo. Eu não acredito, fi. Acabou a munição. Acabou, fi. Então, o pessoal está reclamando do foguete MK5HL-8. Nossa senhora, fi. É, realmente. O foguete aqui tem ADJ já. Esse aqui eu não vou usar ele de novo, não. Tirei duas vezes e nada. Foguete MK5H. Como os comentários lá no fórum do DCS confirma, a eficiência dele aqui é zero. Foguete MK5HL-8. Nenhum estrago. Ela também acertou mais no chão do que no alvo, né, fi. É isso aí, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Esquece de dar o joinha não e assinar o canal. Fui. Olha só. tinta-se. A更a. Vem. Obrigado.